Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um TVA Esportes. O seu programa semanal para falar tudo sobre esporte olímpico e amador. É verdade, aqui a gente fala de todas as modalidades. Com destaque para o futebol e, é claro, para a dupla Grenal. E a gente vai falar agora a respeito de uma aventura impressionante. Já imaginou passar mais de dois meses fazendo uma travessia solitária em cima de uma prancha de stand-up paddle? Foi o que fez o gaúcho Leandro Fraga. Ele completou neste final de semana o desafio de remar mil quilômetros pela Lagoa dos Patos. Eu estive com ele na penúltima parada do trajeto para saber como é que ele se preparou e qual o objetivo de tudo isso. Acostumado a se banhar desde criança na praia de Itapuã, Leandro Fraga, mais conhecido por Raí, resolveu ir além e desbravar a costa doce gaúcha de uma maneira inusitada, remando sobre uma prancha de stand-up paddle. A praia de Itapuã, em Viamão, foi a penúltima parada de Raí, depois de circunnavegar a Lagoa dos Patos por 72 dias, onde viveu momentos de perigo, aventura e muito contato com a natureza. A remada solitária na maior laguna da América do Sul foi a mais ousada experiência do aventureiro de 38 anos dentro d'água, que escolheu a natureza como companheira e principal adversária. Vários imprevistos aconteceram, relâmpagos, raios, ataque de marimbondo, ficar preso em ninhos de jacaré, como aconteceu comigo. Isso daí foi bem complicado, porque ali eu sabia que provavelmente eu poderia não voltar mais. E aí eu acreditei muito em Deus para conseguir completar essas dificuldades que vinha a todo instante, mas um dos lugares perigosos também são os pontais que existem dentro da Lagoa dos Patos. São vários pontais e esses pontais eu tinha que me planejar e tentar cruzar eles sempre próximo do meio-dia. Às vezes não dava, eu ficava preso, isolado nos pontais, esperando o tempo bom passar para não ser arrastado pela correnteza e ficar a deriva dentro da Lagoa dos Patos. Cansado e com muitas dores, Rai tentava fazer uma pausa a cada oito horas de remada. Mas nem sempre era possível. Quando o ponto de parada era hostil, ele seguia em frente até achar uma área mais segura. Além do desafio pessoal de conhecer a Lagoa dos Patos, ele teve também a motivação dos pais. Foi uma promessa que eu tinha prometido para o meu pai também antes dele falecer, porque eu conheço essa região aqui graças a ele, toda a minha infância. Foi aqui na região de Itapu, Alami, então isso daí foi uma coisa que me ajudou muito. E as pessoas que me ajudaram muito, principalmente, foi a minha mãe. Ela foi a pessoa que, digamos, que apertou o gatilho final, né? Que no dia que eu saí lá de Ipanema, ainda ela me disse, né, se é isso que tu quer, vai. Isso daí, para mim, foi o estopim da aventura toda, né? Newton, amigo de longa data, também deu a maior força. Eu acreditava muito nele, né? Acreditava que era possível, sim, ele fazer essa travessia. Bastava ele ter fé e acreditar na força dele que ele ia, né? E a gente comprovou. Eu acompanhei ele em algumas partes da travessia, né? E eu, cada vez que eu me encontrava com ele na Lagoa dos Patos, eu tinha mais certeza que ele ia conseguir fazer a travessia. A prancha utilizada para a travessia também contribuiu para o sucesso da missão. Com cinco metros de comprimento, o equipamento é o maior fabricado até hoje no estado para a prática de stand-up paddle. Mas o que realmente foi determinante para a conclusão dos mil quilômetros de travessia foi a fé e a autoconfiança de Raí. Acreditar em Deus e acreditar em si próprio, porque muitas vezes o pessoal desacreditou, mas eu mesmo acreditei em mim mesmo, junto com alguns amigos. E eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, que é impossível estar na cabeça da gente. Não existe nada impossível. Para Deus não existe nada. Então é impossível estar na cabeça da gente mesmo. Que exemplo de superação e coragem, hein, Cris? Tu encararia, assim, uma remada de mil quilômetros pela Lagoa dos Patos? Nem pensar. É muito incrível isso. Mil quilômetros tem que ter fôlego, né? É verdade. No máximo, umas remadinhas e, de preferência, sentadinha para não cair. É. Mas vamos sair das águas e ir agora para a terra firme. Nesse fim de semana, teve rodada decisiva do gauchão e os confrontos das semifinais já estão definidos e o nosso assunto de hoje não poderia ser outro. Por isso, nós recebemos aqui no estúdio o jogador Preto, um dos destaques do Novo Hamburgo. Preto, muito obrigada pela presença. Boa noite. Obrigado pelo convite. Temos também aqui um colorado bem atuante nas redes sociais e também já foi conselheiro do Inter, mas segue atuante na política, que é o Luiz Caldas Milano Júnior. Boa noite, Luiz. Boa noite, Cris. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco do Internacional aí do que o Inter é o Atlântico. E temos também o conselheiro do Grêmio e bastante atuante também nas redes sociais. Gosta de tocar uma flauta de vez em quando, né, Lipe? Lipe e Assunção, obrigada pela presença. Obrigado, Cris. Obrigado, Paulo. Muito obrigado por assistir o Grêmio e também para debater. Maravilha. Mas antes da gente começar o nosso debate propriamente dito, a gente tem que falar sobre o que aconteceu na rodada do gauchão e como é que vai ficar agora as semifinais do futebol gaúcho. O Grêmio eliminou o Veranópolis, o Novo Hamburgo... Não, vamos lá de novo. O Grêmio eliminou o VEC, o Novo Hamburgo venceu o Zequinha e o Caxias superou o rival Juventude e o Inter também fez o dever de casa contra o Cruzeiro em Gravataí. Vamos começar então pelo sábado, quando o Grêmio fez 5 a 0 no Veranópolis. Os gols estão aí na telinha para vocês conferirem. Bolanhos, Luan, Pedro Rocha, Bárrios e Edilson fizeram os gols. Lipe, com mais essa atuação de luxo do Grêmio, a gente pode dizer assim, dá para dizer que o Grêmio é favorito nesse gauchão para o título? Ah, eu acho que é favorito, né? Porque... Ele manteve um grupo do ano passado, um grupo campeão, né? Um grupo campeão da Copa do Brasil. Manteve também o treinador, manteve a base do grupo. E esse ano só joga contra times da Série B, ou da Série C, ou da Série D. É obrigação ganhar, né? Então, o clube de Série A tem a obrigação de ganhar de clubes da Série B, C e D, né? Que são os clubes que participam hoje do gauchão, né? Te serve esse favoritismo, de certa forma, para o Grêmio? Porque tem muito gremista que prefere, não, esse negócio de favoritismo não existe, ainda mais quando a gente sabe se daqui a pouco vier a ter um clássico Grenal na final. Te serve esse favoritismo do Grêmio? Claro, acho que serve. O Grêmio tem que agir de acordo com o seu tamanho, de acordo com as circunstâncias que estão hoje colocadas no Campeonato Gaúcho. Agora, tirando um pouco a brincadeira, a gente sabe que o Inter está se remodelando, o que aconteceu no ano passado. A gente tem o Caxias, que vem bem, mas, enfim, é o Caxias. O próprio Novo Hamburgo fez uma belíssima campanha no primeiro turno. Mas são clubes que estão um pouco atrás do Grêmio em relação à, vamos dizer assim, à formatação de equipe, né? E o próprio treinador, o próprio conjunto com a torcida. Então, mesmo assim, mesmo tendo outros três clubes que estão aí, os outros três clubes estão em formação, vamos dizer assim. Novo Hamburgo está formando o time para jogar uma Série D, talvez subiu para C. O próprio Caxias é um clube que também vai ter um segundo semestre também cheio de coisas. E o Inter, ele está se reformulando ainda, está contratando gente, trocou a diretoria agora toda, presidente e tal. Então, eu acho que o Inter ainda está em uma fase de reformatação, como um clube. Então, eu acho que o Grêmio é favorito, sim. Tem que exercer isso, vai, acredito, olha, só uma hecatombe tira o título do Grêmio gaúcho. E a gente tem que retomar a hegemonia também, né? Pois é, porque o Internacional Milano pode ser heptacampeão gaúcho, o que, sem dúvida nenhuma, é um marco importante, né? Com certeza, Cris. O hepta faz muitos anos que não ocorre aqui no Estado, né? Mas eu concordo com o Lipe, viu? Tirando as brincadeiras de lado, o Inter está, acho que a instituição está se reformulando. A última diretoria, ela dizimou o clube em dois anos. E isso, as consequências são duradouras, né? Tu não consegue reerguer um clube em três ou quatro meses. E troca a diretoria, enfim, tem muita gente chegando. E eu espero que o Modus Operandi mude para melhor, né? Mas, claro, fazer o que o Pífero e toda aquela tropa fez é praticamente impossível de repetir. E o Medeiros, ele tem uma incumbência muito grande de unir a instituição de novo, que é bem complicado, né? A parte política está fervendo ainda. Mas eu espero que, apesar disso tudo, se der Grenal na final, que ainda o Pro Inter, eu acho que vai ser muito complicado passar pelo Caxias. Agora, enfim, vão ser dois jogos duros, né? Mas se a gente conseguir chegar na final, se o Grêmio também passar, eu acho que, por mais que o Grêmio seja franco favorito, e aqui não é nem flauta e nem brincadeira, acho que dificilmente o Grêmio tem favorito, mas acho que nesse momento, como o Lipo falou, o Grêmio é favorito chegando na final contra o Inter. O Inter vai ter que se motivar muito para ganhar esse título, que é muito importante exatamente por isso. Por todo o contexto, se o Inter ganhar o Gauchão desse ano, eu acho que pode ser o começo de uma redenção da instituição, provavelmente dita, e não só do time dentro de campo. A gente estava vendo aí os gols do Internacional, que venceu por 2 a 0 nesse final de semana, e com isso se credenciou para ser esses finais do Gauchão. Mas a gente está falando muito em Grenal, muito em Grenal, né, Preto? E o Novo Hamburgo, na verdade, é quem teve a melhor campanha da primeira fase do Gauchão, e por isso também, eu acho que a gente pode colocar como um dos favoritos, ou não, prefere deixar mesmo para a dupla Grenal esse status? Não, não tem nem como, né, colocar o Novo Hamburgo como favorito. A gente sabe que a hegemonia é total de Inter e Grêmio, e eu vejo hoje, concordo com eles, que o Grêmio é o favorito ao título, eu falo a Deus do começo do campeonato, não é só a melhor equipe do Rio Grande do Sul, mas sim do Brasil. Então, uma equipe fortíssima, né, nós vamos devagarinho fazer o nosso futebol, fazer o que a gente vem fazendo com humildade e simplicidade e tentar surpreender. A gente está vendo aí também o gol do Novo Hamburgo, que fez 1x0 no São José, um gol do Jardel, um belo chute, e que vai encarar agora o Grêmio. E nessa jogada aí do último gol, foi tu que destes o passe, né, Preto? Como é que tu está criando aí essa expectativa de enfrentar o Grêmio, nesse primeiro jogo que é na Arena, e o segundo jogo que ainda está indefinido, onde é que vai ser, né? Isso, está indefinido. É, a expectativa é grande, né? A gente já fez um jogo contra o Grêmio, e foi um jogo bastante disputado, e foi um jogo bonito, um jogo de igual para igual, onde a gente conseguiu enfrentar o Grêmio dentro do nosso estádio. A gente está nessa expectativa de poder atuar no nosso estádio. Eu, como jogador, quero muito jogar em casa. A gente sabe que a gente pode igualar o confronto, a gente sabe que na Arena é difícil, mas se a gente conseguir arrancar um bom resultado lá, a gente tem tudo para fazer um grande jogo dentro do estádio do Vale. E falando do gol, né, começou assim, né, a gente tem trabalhado muito isso, né, para o Sr. Beto, Deus de dezembro, trabalhando esse contra-ataque rápido, e a bola começou no meu pé, onde eu pude virar no branquinho, aí veio a triangulação, e o Jardel foi feliz de acertar o chute e deu mais uma vitória para a gente. Tu falaste o segundo jogo no estádio do Vale. Eu vi que amanhã vai ter uma reunião, na verdade, entre dirigentes, comissão técnica, jogadores, para se definir, para se falar essa questão. Mas tu já deixaste bem claro, né, na saída do jogo, que para você, jogadores, e para ti, o melhor é jogar realmente no estádio do Vale. Isso, é pelo que eu escutei, né, o clube tem até 72 horas antes do jogo para definir o estádio. Eu, se perguntar para mim, eu vou falar mil vezes que eu quero jogar no meu estádio, né, onde a gente conhece, onde a gente passa praticamente mais no estádio, mais no trabalho do que propriamente em casa. Então a gente conhece bem todo o detalhe do gramado, do campo, e é onde a gente se adaptou e espero que seja lá. Já os gols do Caxias. Vamos ver os gols do Caxias, então não é porque senão a gente vai deixar de fora o Caxias, que também é um dos semifinalistas do gauchão e precisa então desse destaque. Vamos rodar os gols do Caxias, que venceu por 1x0 o Juventude, já havia vencido também o primeiro jogo, e aí vai enfrentar, portanto, o Internacional nas semifinais, com o primeiro jogo sendo no Beira Rio e o segundo jogo lá na Serra. Aí bastante comemoração realmente dos jogadores do Caxias, porque também vem fazendo uma bela campanha o Caxias. Não vai ser parada fácil para o Inter, né, Milano? Não, não vai. Até o Iper estávamos comentando aqui da força do Caxias. É um time que está bem encaixado, é um time que está crescendo. Tem um treinador bom, né? Tem um bom treinador, é verdade. O Carlos Vink, né? Eu acho que o que pesa para o Inter é, claro, a camisa, a tradição, enfim, mas não vão ser jogos fáceis, não. Vão ser dois jogos muito disputados, eu tenho certeza disso. Tomara que o Inter consiga passar, porque não vai ser fácil. E queria aproveitar para dar um recadinho para a torcida tricolor. Olha o que tem aqui na minha mão, tá? O marketing do Grêmio nos disponibilizou dois ingressos para a partida de amanhã pela Libertadores da América contra o IKIC, do Chile, às 9h45 da noite na Arena. E a gente vai sortear essas cortesias para quem está ligado aqui no TVA Esportes. Então tem que curtir a nossa página no Facebook, nos seguir no Twitter e mandar uma mensagem para a gente. Pode ser áudio, vídeo, de uma frase. A mais criativa vai levar esses dois ingressos. Está aparecendo aí na tela todos os nossos contatos. Bacana, muito legal. Bom jogador, bom jogador. Tu não está falando isso porque ele está aqui, né? Não, não, não. O time do Caxias inteiro, desculpa, o time do Novo Hamburgo inteiro tem ótimos jogadores que podem jogar a qualquer clube de Série A, Série B, grandes aí do Brasil. Mas o Preto, além de bom jogador, é um jogador inteligente, né? Por que o Preto não quer jogar a segunda partida no Beira-Rio, por exemplo? Porque vai ser obrigado a ganhar na Arena. Porque no Beira-Rio a gente sempre ganha. Não importa, né? O Beira-Rio é a nossa casa de ganhar. Então, o Preto... Nós também ganhamos no Beira-Rio. É, vocês ganharam também, né? Então, o Preto... Lá, quer que lá todo mundo ganha, né? Então, assim, o Preto diz, pá, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que ganhar na Arena. Obrigatoriamente, vamos ter que ganhar na Arena. para ter alguma chance de classificar. Então, o Preto é um cara inteligente, não quer jogar no Beira-Rio a segunda, porque o Grêmio lá, né? É que coordena, né, ô Milano? Deixa assim, deixa eles falando aí antes dos confrontos. Primeiro, eles têm que passar para o Novo Hamburgo. É, quem sabe pode dar Novo Hamburgo e Caxias, né? Se Deus quiser, o Preto aqui vai ajudar a tirar o Grêmio da final, né, Preto? Mas, Milano, rola secar no gauchão também? Acho que... Olha, Cris. Que o Colorado está preocupado também com isso? Olha, Cris, se tiver qualquer jogo do Grêmio, qualquer instância, em qualquer campeonato, eu vou secar sempre, claro. Eu seco o Grêmio em tudo que é o jogo que tu imaginar. No gauchão não vai ser diferente. Com certeza, vou secar e vou secar bastante. Eu seco, Milano, até o tempo. Até o tempo. Sabe que eu fico dedicado para o... Dia de jogo do Inter, por exemplo, podia cair uma chuva agora. Para ninguém ir no estádio. Para ninguém ir no estádio. para lagar tudo, para ser... Eu seco até tempo. Porque dirá, isso vai cair o jogo do gauchão. E como é que foi para ti essa expectativa do tribunal lá na Suíça? O dia vai estar secando? Eu me acordei 5 horas da manhã. 4 da manhã eu me acordei. Eu fiquei de joelho na frente do rádio, ouvindo. Eles estavam mais preocupados com o tribunal do que os colorados. Com certeza. Eu não tenho dúvida que os gremistas estavam muito mais preocupados com tudo que estava acontecendo lá na Suíça do que os próprios colorados. Mas isso aí faz parte, né? Eu acho que essa brincadeira, essa flauta, essa coisa sadia do futebol, eu acho que é o que nos move, principalmente aqui no Sul, né? Que a gente divide as atenções muito mais entre Inter e Grêmio. Tu pega em estado como São Paulo, como Rio, que tem vários outros grandes clubes. Então, eu acho que esse tipo de brincadeira aí faz parte e acho que isso é o que nos move e que bom que fosse só assim, né? Pena que tem violência junto, mas faz parte. Deixa o Lipe aproveitar o momento dele que ele está numa fase boa, a gente tem que ouvir quieto, né? Falando um pouquinho de assunto importante também, Milano, fora das quatro linhas, o Conselho Fiscal do Inter apontou algumas falhas aí na questão da contabilidade do Internacional de investimentos, o que deve gerar a desaprovação das contas, né? O Conselho Deliberativo foi convocado para o próximo dia 17 e o que vai acontecer ainda é um mistério. Você que foi conselheiro até dezembro, né, Milano? O que você está achando de toda essa questão e acha que realmente as contas podem ser reprovadas da gestão Pífero? Olha, Cris, é um assunto realmente muito delicado porque quando a gente entra nessa seara, não é uma seara eminentemente técnica, a gente está tratando de um Conselho Deliberativo que é eminentemente político e isso faz toda a diferença. O Conselho Fiscal, eu não tive acesso ao parecer, porque eu não sou mais conselheiro, então somente os conselheiros têm acesso ao parecer que foi emitido pelo presidente e pelos seus integrantes. Claro que sempre vaza, eu li alguma coisa que outra aí na imprensa sobre isso, né? Assim como todos nós, aqui eu também não tive acesso a esse documento, mas o que se diz é que o Conselho Fiscal está indicando a não aprovação das contas da gestão passada. O que me preocupa é que se isso for realmente verdade, o parecer diz isto e se os argumentos do Conselho Fiscal são esses que estão se colocando aí a público, né? O que me preocupa é que há muito tempo o internacional tem alguma dificuldade em relação à aprovação de contas, ou seja, nas gestões anteriores também tivemos algumas dificuldades e que sempre foram tratadas de maneira a dizer, não, vamos melhorar os controles, a contabilidade, enfim, então se criou uma figura interna de eu aprovo as contas do gestor, mas com ressalvas, né? E aí tem uma discussão política muito grande por trás disso, se isso é certo, se é errado, se deve, se não se deve fazer isso. Eu tenho uma noção muito clara que hoje o que vai, o que pode gerar essa reprovação das contas é o resultado de campo. E eu acho que esse vai ser o fator determinante para se reprovar ou não, né? Para isto, o movimento do presidente Marcelo Mendeiros, que é o presidente do ex-presidente Fernando Carvalho, enfim, que é o que, né? Que está no poder. É quem vai ser o fiel da balança. Se o movimento do presidente Marcelo Mendeiros votar contra as contas do presidente Vitório Pifer, as contas serão reprovadas. Se a gestão do Marcelo Mendeiros, se os seus integrantes do Conselho Liberativo se abstiverem ou se aprovarem as contas com ressalvas, como tem sido feito nos últimos anos, o Pifer vai ter as suas contas aprovadas. Essa é a minha visão. Então, eu acho que o presidente Marcelo Mendeiros, que foi um crítico da última gestão, mas, na hora das votações, sempre votou com a gestão Pifer, isso é importante ressaltar, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor se eles estão certos, se estão errados, até porque eu votei no Marcelo Mendeiros, conversei algumas vezes com ele, com o Roberto Mello, acho que são caras extremamente sérios e competentes, por isso que lá estão, mas eles serão o fiel da balança. Eu espero, enquanto torcedor, que eles tenham a tranquilidade para reprovar as contas da gestão. politicamente, isso é muito grave se isso acontecer. Então, eles têm um compromisso público, de terem sido contra a gestão do Pifer, mas, em todos os assuntos relevantes do ano passado, em que tiveram votações, o contrato com a Globo que foi votar, que foi feita aquela barbaridade com a televisão, foi um absurdo o que se aconteceu, o empréstimo aos 48 do segundo tempo que o clube tomou junto às instituições financeiras. Tudo isso, os integrantes da gestão que agora está no poder foram favoráveis. Então, isso é um problema, eu acho, Cris, que eles vão ter que enfrentar agora. Eu, enquanto torcedor, eu espero que eles reprovem as contas do presidente Vitório Pífero, porque é isso que está muito claro para muita gente que tem que ser feito. É uma decisão política e a gente só vai saber na segunda-feira que vem e os desdobramentos disso tudo. É uma polêmica grande, acho que tu explicaste bem, Milano, para o nosso telespectador, porque esses assuntos também fora das quatro linhas são importantes, principalmente essa questão aí de investimentos no futebol, enfim, contas, a gente sabe que também tem o interesse do torcedor colorado. Mas a gente tem outros assuntos também bem interessantes. Um assunto aí do país vizinho. É uma polêmica que tomou conta da imprensa esportiva hermana, que envolveu jogadores da seleção argentina e um dos maiores atacantes revelados por aquele país. E não é nenhum exagero dizer isso de Gabriel Batistuta. Para dar uma força ao elenco Albi Celeste devido às dificuldades que enfrentam nas eliminatórias, ele visitou a delegação. Mas a recepção não foi a que ele esperava. Vamos ver o que aconteceu. Gabriel Batistuta, segundo o maior artilheiro da história da seleção argentina, visitou a delegação que treinava para as eliminatórias na semana passada para dar um incentivo aos jogadores. Ao chegar na concentração, ficou surpreso ao ser ignorado por metade dos atletas presentes. Em entrevista para a imprensa argentina, ele disse que não quer criar casos sobre isso, mas que esperava ser cumprimentado muito pelo fato de ter vivido a mesma situação que os jogadores da seleção passam hoje nas eliminatórias. A Argentina penou para se classificar para a Copa de 94, garantindo sua vaga na repescagem contra a Austrália e Batistuta estava naquele elenco. O maior jogador da história da Argentina, Diego Maradona, foi colega de campo de Batistuta e defendeu o jogador, dizendo que ficou com vontade de chorar ao ler as declarações do ex-atacante Albi Celeste. Para Maradona, por tudo que o colega representou, é inadmissível que alguns jogadores não tenham cumprimentado o bate-gol, como era conhecido nos tempos em que jogou na Fiorentina. Nos 10 anos que jogou na Viola, Batistuta foi autor de 40% dos gols anotados pelo time, o que representa mais de 200 gols em 330 jogos. Pela seleção, fez 54 gols em 77 partidas, sendo superado apenas por Lionel Messi, que marcou seu gol de número 55 no ano passado. Além dessas marcas, bate-gol também fez parte do elenco da Albi Celeste, que ganhou seus últimos títulos, as Copas Américas de 91 e 93 e a Copa das Confederações de 92. Que situação desagradável, né? Numa analogia, como se a gente imaginasse, por exemplo, o Romário indo dar uma força na granja do torto para os atletas da nossa seleção e metade não cumprimentar ele porque não o conhecem, né? Vocês acham que é natural isso acontecer? Preto, tu que já é um ícone do Novo Hamburgo, tu acharia estranho se daqui a uns anos tu chegasse lá no Estádio do Vale e as pessoas não te reconhecessem, não é verdade? Poxa, eu sou o Preto, né? Imagina o Batistuto. Estava comentando aqui, incrível, né? Uma situação constrangedora, infelizmente, né? Mas, fazer o quê, né? Eles, o problema deles, a Argentina está passando por uma dificuldade muito grande dentro das eliminatórias, mas com certeza eles têm uma seleção fortíssima e com certeza vão dar a volta por cima. Estranho essa história, não é? Eu acho que isso é devido ao cabelo, né, Cris? O cara não me aparece lá, o cara bate tudo assim, o cara cabeludo. É verdade. Cabeludo, cabelo e tal, aí o cara me aparece com o cabelo curto, eu quero que eles conheçam ele ainda, não dá, né? Tem que dar um desconto. Não dá, né? Não dá, ou bate o gol, deixa o cabelo crescer que... O maradona é mais fácil de conhecer, né? É, o tamanho. Gordinho. É, gordinho. Mas, Preto, até falando sobre isso, como jogador, tem essa propriedade para falar, né? Os jogadores se interessam pela história do clube, dos clubes, enfim, da seleção. O jogador gosta de estudar, digamos assim, ou não? Só quer saber de música, ver filme na concentração. Como é que é? Tu gosta de estudar a história do futebol? Eu não, particularmente não. O meu foco é família. Então, é o mais importante para mim, eu tenho, né? Minhas manias, mas os meus costumes sempre é voltado aos filhos e à esposa, meus pais, meus irmãos. A gente tem uma família bastante grande, então o tempo que eu tenho eu tiro para eles sempre que eu posso, como eu sou de Novo Hamburgo mesmo. Então, todo o meu tempo que eu tenho livre, vou na minha mãe tomar um cafezinho com ela da tarde. Então, assim, isso para mim é a coisa mais importante, a família, que é a principal força que eu tenho hoje com 35 anos para poder jogar um jogo fortíssimo como foi contra o São José. Então, essa é a inspiração que eu tenho e que eu tenho meu pai, meus irmãos, minha mãe, tudo como exemplo. Então, a família para mim é em primeiro lugar. Preto, eu até queria que tu comentasse um pouquinho sobre a tua história, porque tu fostes para o exterior e aí chegou a parar de jogar futebol, pensou em realmente desistir. como é que foi esse momento na tua carreira? É, história, momentos alegres, momentos tristes, né, que eu passei. Em 2000, eu tive uma oportunidade de ir para a Alemanha e onde eu fiquei há três anos lá, joguei futebol amador no primeiro ano e depois joguei dois anos futebol profissional e conheci um empresário que era de Novo Hamburgo, prefiro não falar o nome, na verdade, de dois irmãos e acabei, depois da minha passagem na Alemanha, tive um contato com ele, ele me levou para o futebol polonês e onde eu acabei sendo sacaneado por ele e ali eu decidi ir para jogar futebol e voltei para o calçado, meu pai na época estava cuidando de um ateliê de calçado, que é o forte em Novo Hamburgo, na época era mais forte ainda, hoje infelizmente está um pouco mais fraco e certo dia eu estava trabalhando uma tarde e jogava meu futsal, jogava onde eu podia para ganhar um troquinho mas eu vivia mesmo era do calçado, onde eu estava com a minha, hoje fazia 15 anos que eu estou com a minha esposa e ela me deu muita força para mim voltar, mas quem foi o principal foi o meu irmão, o Fabiano, que inclusive deve estar olhando, beijão, mano, te amo muito, ele foi um certo dia lá no ateliê que eu estava trabalhando e falou para mim que tinha conseguido um teste no Novo Hamburgo para mim, na época era o Guilherme Maculha, o treinador, 2004, e eu tive que fazer um teste, teve um coletivo numa tarde, eu fiz o teste e fui abençoado com um gol nesse coletivo, na época tinha o Dejair que jogou no Grêmio, então fui feliz nessa tarde, fiz o gol e acabei sendo contratado aquele ano, aí no ano de 2005 eu despontei e tive algumas oportunidades para sair, decidi ficar, mais um ano que foi em 2006 onde na época o Jorge Baidec como empresário foi para me comprar o meu passe e dali eu me transferi para o São Caetano e São Caetano a minha longa passagem pela portuguesa onde eu completei quase 200 jogos com a camisa portuguesa e depois voltei para o Novo Hamburgo e segui Vitória, Atlético Goianiense, Bragantino e hoje voltei para o Novo Hamburgo com 35 anos e se aparecer alguma coisa que seja boa pretendo sair, se não pretendo ficar no Novo Hamburgo e quem sabe colocar o clube na Série C. que legal, que bom então que tu permanecesse no futebol, a gente fica feliz, acho que futebol gaúcho com certeza fica feliz porque vê aí o Capitão Preto desfilando toda a sua categoria no Estádio do Vale e também nos outros estádios aqui pelo sul do país. Agora a gente vai para um rapidinho intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais TVE Esportes lembrando que nós estamos ao vivo no Facebook no site da TVE e você pode nos mandar mensagem pelo Twitter e claro também no WhatsApp todos os nossos contatos aparecem aqui na telinha. É, nós já voltamos e para falar de um assunto preocupante o racismo no jogo entre Novo Hamburgo e São José. Fique com a gente já voltamos. Estamos de volta com o nosso TVE Esportes e vamos falar dos eventos que movimentaram o interior do estado. Dá uma olhada nas imagens que a gente separou para você. Karate. Gravataí promoveu neste final de semana a 17ª edição da Copa Recman na modalidade. Karatecas de diversas categorias de todo o estado disputaram pontos para o ranking gaúcho em provas de Catá e Kumite. BMX e Bicicross. O fim de semana foi de extrema velocidade no Parque do Chimarrão em Venâncio Aires com as provas do campeonato gaúcho de BMX que reuniu os melhores pedais voadores do estado. Apesar da chuva os pilotos e público não desgrudaram da pista. A pontuação do campeonato vale para o ranking nacional. Velocross. Gaúchos conseguem bons resultados na segunda etapa do brasileiro da modalidade. O Rio Grande do Sul terminou a segunda etapa do evento em Canoinha, Santa Catarina com bons resultados, conquistando vitórias e pontos significativos nas categorias. Nas 55 cilindradas, o tapejarense Pietro Piroli foi o primeiro colocado. Na VX13, na VX4 Nacional e na VX4 Especial, pilotos gaúchos foram os vitoriosos. Fórmula Truck. De sexta a domingo, o Eliton Cirino da ABF Racing Team foi dominante no Autódromo Eduardo Cabreira em Ribeira, no Uruguai. Sem dar chances aos adversários, acelerou o caminhão mais rápido em todos os treinos e confirmou o favoritismo no GP em Sinheires de Ribeira, recebendo a bandeirada na dianteira e abrindo até 10 segundos de vantagens para o segundo nas últimas voltas. Fechando com chave de ouro, completou 200 corridas em apenas 20 anos de categoria. Fim de semana de adrenalina, hein? Mas vamos voltar a falar de futebol, porque no intervalo a gente teve uma substituição por aqui, o jogador preto, um dos destaques do Novo Hamburgo na temporada, deu lugar agora ao dirigente do Anilado, o Diego Zieg, e também continuam aqui conosco o conselheiro do Grêmio Lipe Assunção e o Colorado, também atuante na política do Internacional, Luiz Caldas Milano Júnior. Diego, primeiramente, obrigada pela presença e eu queria que tu nos contasse como é que um time como o Novo Hamburgo que tem apenas uma folha de 180 mil, basicamente, aproximadamente, é esse o valor, e consegue aí uma grande campanha nessa primeira fase e agora vai ter um confronto duríssimo pelas semifinais. Como é que se faz um time, um clube do interior que a gente sabe que tem poucos recursos chegar e conseguir uma campanha tão expressiva como conseguiu o Novo Hamburgo? Primeiramente, boa noite, agradecer o convite, cumprimentar os colegas aqui presentes também e exatamente como você falou, né, Cris, para nós, clubes do interior que a gente corre por fora contra as equipes grandes, que os colegas estão aqui da dupla Grenal, é uma satisfação muito grande, a nossa folha estava em torno de 150 mil reais, um pouco a menos, uns 30 a menos da que você disse, com a comissão técnica junto, né, e foi montado um elenco a dedo, todos os atletas que estão fazendo parte desse elenco, dessa excelente campanha que o Novo Hamburgo fez nessa primeira fase e conseguiu passar para as semifinais, foi escolhido a dedo, né, é um grupo que já vem jogando alguns há uns dois anos juntos já, se manteve alguns atletas desde o gauchão de 2015, 16, então agora para 2017, né, na Série D, Copinha, e alguns, algumas peças que estavam necessitadas, a gente foi atrás, né, junto com o pessoal da direção e se fez esse grupo muito competitivo, onde que o Novo Hamburgo em todos os anos sempre foi um trampolim para vários atletas e até membros da comissão técnica, a gente sabe que o ex-treinador hoje que está no Atlético Mineiro, o Roger, foi nosso treinador em 2015, fez uma excelente competição também e vários atletas, né, que saíram do Esporte Clube Novo Hamburgo e se empregaram muito bem no segundo semestre, tanto 2015, 2016, e acredito que esse ano novamente vai ser, porque a gente sabe a dificuldade que é, né, a gente sabe, pega o Preto aí, o Preto está com seus 36 aninhos e... 35, ele falou, não aumenta. 35. Então, e a gente sabe que tem times que vêm atrás, né, e eu acho que isso é a campanha, eles mesmo que fazem, né, a gente corre por fora para tentar dar todas as condições possíveis para que eles consigam desempenhar um bom trabalho, consigam mostrar seu nome, né, e alguns deles já tinham seus nomes garimbados aí no cenário nacional e... e foi um elenco onde é muito gostoso trabalhar no dia a dia, né, onde a gente tem uma harmonia muito boa, onde a gente chega de manhã e, que nem o Preto falou antes, a gente está mais lá no estádio do que na nossa própria casa, né? É verdade. Então, é muito gostoso, muito gratificante de poder fazer parte dessa campanha, o Novo Hamburgo venceu esse segundo jogo da semifinal contra a fortíssima equipe de São José, porque eu acho que as oito equipes que passaram equilibrou o Campeonato Gaúcho cada ano está mais disputado, porque vem diminuindo de equipes, né, e... graças a Deus, com muito trabalho, muito empenho de todos nós, a gente está entre os quatro melhores do Estado e conseguimos, por enquanto, o título de campeão do interior, ao não ser que a gente passe pela equipe do Grêmio agora e vá para uma final, aí sim perde o título do interior, porque daí ou fica campeão ou fica vice-campeão. Perfeito. Lipe, tu já está de olho em algum jogador do Novo Hamburgo? Olha, eu gosto muito do Preto, acho que o Preto é um bom jogador, um jogo meio-campo que consegue coordenar bem a bola, segurar bem a bola. Tem o próprio zagueiro, agora nomes, assim, me falo. Pablo, acho que é o terceiro zagueiro, né? Pablo, é um zagueiro pela esquerda, ou o Júlio Santos, zagueiro pela esquerda. Bom jogador, tem o número cinco também que é muito bom. Amaral. Amaral, muito bom jogador. Acho que o Novo Hamburgo, os times do interior como um todo, o Novo Hamburgo, apesar de ser aqui perto, mas ele coloca como interior, eles montam um grupo e a maioria, e diz, ah, vamos ver o que que dá, vamos ver se classifica, vamos ver se não cai e tal. E o Novo Hamburgo é diferente, o Novo Hamburgo, ele é mais organizado do que a maioria dos clubes. A gente vê que tem uma linha de trabalho, o próprio treinador, se mantém com mais tempo, os mesmos jogadores, o mesmo tipo de time, tem um time rápido, toca bem a boca. Então o Novo Hamburgo tem uma política legal de futebol e isso tem que ser saudável. É uma pena que a comunidade de Novo Hamburgo e região não abrace mais o clube. A gente sempre costuma conversar assim com os amigos, pô, se tem um Novo Hamburgo, um clube como o Novo Hamburgo organizado e fosse em Pelotas lá no Brasil, o Novo Hamburgo estaria brigando para daqui a pouco subir até para uma Série A. É verdade. Então, eu acho que a comunidade tinha que abraçar um pouquinho mais o clube, que é tão organizado, sempre está certinho, tu não vê, ah, tu não vê, ah, não, o Novo Hamburgo está com o salário atrasado, o Novo Hamburgo fez isso, o Novo Hamburgo, dirigentes, ah, não é isso, aquilo muda. É um clube certinho, um dos clubes que eu admiro no interior é o Novo Hamburgo. Então, eu acho que com total mérito chega na semifinal. não vai passar, mas chegou bem até a semifinal. A gente tem um assunto agora um pouquinho desagradável para falar, mas a gente não pode deixar de comentar o fato do Novo Hamburgo ter se classificado, teve muita festa, mas também teve um momento bastante triste e que, obviamente, gerou polêmica. O jogador Wagner Fogolari, do São José, relatou um caso de racismo depois da partida. É, Cris, é lamentável que isso volte a acontecer aqui no nosso estado. Aliás, segundo dados de 2016 do Observatório da Discriminação Racial, no futebol, o Rio Grande do Sul lidera os casos de racismo em campo. O jogador Wagner mandou um vídeo aqui para a gente falando sobre o que aconteceu. Boa noite, pessoal do TVR Sports, então o fato que ocorreu foi que no sábado, durante a partida contra o Novo Hamburgo, no segundo tempo, um indivíduo que estava em cima de um carro de som, não sei se era do clube ou se era contratado, e essa pessoa começou a desferir palavras contra a nossa equipe, nós acabamos meio que retrucando com ele e quando eu fui falar com ele, ele acabou falando que era para mim calar a boca, que eu era um macaco e eu tinha que calar a boca. Nós acabamos dizendo para ele que, para ele esperar ali no final do jogo nós iríamos conversar com ele, no final ele acabou fugindo, se infiltrando no meio dos torcedores do Novo Hamburgo, nós ainda acabamos falando com os policiais que estavam ali, não sei se eles conseguiram achar ele porque ele acabou se infiltrando no meio de todos os torcedores e eu fui embora, mas vou tomar todas as medidas cabíveis porque isso não pode acontecer mais no nosso meio, nós somos desrespeitados e isso no mundo acho que não pode mais acontecer, esse negócio de racismo, independente de cor, de qualquer coisa, acho que isso é uma pessoa que não pode estar no nosso convívio. Diego, o Novo Hamburgo já divulgou uma nota oficial sobre esse assunto, assim como São José, como é que tu vê essa questão e existe a possibilidade de identificação dessa pessoa? Olha Cris, na verdade a gente até está um pouco por fora disso porque a gente é mais na parte do campo, claro, a gente recebe todo tipo de notícia, por mais ser um clube pequeno, então a gente está todo dia envolvido em todas as situações do clube e é lógico que hoje o que mais se falou lá no estádio e em todos e foi, infelizmente, foi este assunto, onde a gente, isso não pode mais acontecer, já há muito tempo que também não vinha mais acontecendo, é um fato lamentável, eu acho que se realmente aconteceu, as partes já estão sendo, as medidas estão sendo tomadas com o jurídico do clube, mas a gente está muito por fora deste assunto porque a gente está muito focado nessa semifinal, então a direção hoje não nos reuniu conosco ainda, que nem você citou no início do programa, que a gente vai conversar amanhã com atletas, com missão, tudo porque hoje a gente estava de folga, então amanhã que a gente vai ter esse assunto um pouco mais abordado, acredito eu, lá no clube. Milano, você chegasse a acompanhar essa questão ontem no final da rodada? Eu ouvi um pouco ontem sobre isso e até li alguma coisa hoje também e assim, Cris, é impressionante como a gente está em 2017 e até o Rio Grande do Sul lidera os casos de racismo dentro do futebol e isso vem, infelizmente, Cris, pela cultura que a gente tem no Estado, que a gente chama o brinco lá os gringos, eu sou milano, eu sou italiano e a gente tem uma cultura aqui, parte italiana e parte alemã e infelizmente algumas pessoas ainda não evoluíram e a gente tem que conviver com esse tipo com essas barbaridades em pleno 2017 e não é a primeira vez e já aconteceu com o árbitro de futebol, ex-árbitro, já aconteceu com o jogador, já aconteceu, enfim, inúmeras vezes no interior, na capital, esses tempos tivemos um caso também dentro do próprio Inter, enfim, é inadmissível que a gente ainda tenha que ouvir esse tipo de... não é palavrão, mas de... de atitude, de atitude, quer dizer, a gente não respeita o próximo, é impressionante, tomara que um dia a gente consiga erradicar isso dentro do meio do futebol porque a gente só perde, ninguém ganha quando chamam outro, ser o macaco ou ser o isso ou ser o aquilo, a gente infelizmente, eu fico muito triste, Cris, quando eu vejo esse tipo de situação independente de qual é a torcida, qual é o clube, não importa, a atitude é repugnante. Eu também fico triste, Milano, preferia muito mais falar de futebol com vocês do que estar falando dessas questões, mas a gente sabe jornalisticamente é preciso pelo menos citar esse caso e tomar que as medidas sejam tomadas. Mas vamos voltar para o futebol, então o Grêmio amanhã faz mais um jogo pela Copa Libertadores da América, é estreia do Tricolor na Arena pelo torneio sul-americano. O adversário é o Deportes Iquique, um clube chileno da cidade de Iquique no norte do país. O clube tem pouco menos de quatro décadas de existência e vai participar pela segunda vez da Libertadores. A primeira foi em 2013. O clube é líder invicto do clausura chileno com 19 pontos à frente do Colo-Colo que está com 18. Em nove jogos venceu cinco e empatou quatro. No último sábado o Iquique empatou com Everton fora de casa por 0 a 0. O técnico Renato Portaluppi tinha como dúvida o volante Maicon no sábado contra o Veranópolis ele foi poupado com dores no joelho direito mas ele participou do coletivo de hoje e foi relacionado para a partida. Assim, muito provavelmente os onze titulares tricolores irão a campo amanhã. O Grêmio que lidera o seu grupo com três pontos e saldo dois. O Guarani do Paraguai está em segundo também com três pontos e saldo um. Os paraguaios enfrentam o Zamora na quarta-feira às sete e meia da noite no Defensores Del Chaco. Lipe, qual a expectativa para esse grande jogo que promete casa lotada? A gente sabe que a torcida já está enlouquecida procurando ingressos e é Libertadores América. Coisa boa, mas é no mínimo 40 mil pessoas na arena a estreia do Grêmio na Libertadores. Acho que a gente veio uma coisa que eu sempre defendi, Cris acho que a torcida do Grêmio vai concordar comigo o Grêmio nos últimos anos ele tem participado muito de Libertadores ele classificou em 2008 2009, 2010 participou muito de Libertadores mas ele não vinha com um título com um background de título do ano passado e com uma equipe formada. O Grêmio o que fazia? Todo ano ele classificava para Libertadores e aí ele montava um time em janeiro para dar certo em março e aí contratava não vou aqui citar o nome de jogador mas contratava 50 jogadores em dois anos gastava 150 milhões de reais de folha em dois anos e não conseguia passar das oitavas a Libertadores porque o time campeão não se forma em um ano o time do Inter por exemplo campeão de 2006 ele é formado em 2005 é o time base de 2005 o Grêmio esse Grêmio desse ano ele foi formado em 2015 e aí com a vinda do Roger ele veio vencendo lapidado e o time do Grêmio entrando com título já com background de título com o mesmo treinador com um grupo se não o mesmo mas qualificado vieram alguns jogadores também isso não me dá esperança de que agora nós vamos entrar na Libertadores sabendo o que a gente tem que fazer na Libertadores e não com adjuvante não de passeio na Libertadores como a gente vinha entrando então eu acho que amanhã está certo que eu tenho visto lá contra o Iquique é um jogo não sei o que mas tem que lotar o jogo amanhã já tem que começar a pegar junto amanhã começa a Libertadores de verdade então tem que começar a pegar junto a partir de amanhã Milano rapidinho tu está preocupado com o jogo de amanhã? esse time aí como é o nome do time aí? Deportes e Kiki Kiki não sei o que Kiki não sei o que das coisas aí não classifica entre os oito no Galchão não classifica entre os oito no Galchão é muito mais difícil o jogo do Grêmio contra o Novo Hamburgo domingo é domingo né? é verdade do que o jogo de amanhã amanhã é aqui ó essa Libertadores aí é de barbada só tem esse timezinho mediano não vai muito o que eu não sabia é que agora o governo o governo do estado o governo federal está dando vacina na segunda-feira geralmente o dia do Zé Gotinha é no sábado leva as crianças não paga a passagem para ir os caras liberam o ônibus agora vacina segunda-feira segunda participação Libertadores ninguém sabe nem de onde é que vem esse time deve ter uma folha salarial de 30 mil reais pelo amor de Deus amanhã é barbada domingo na Arena é difícil contra o Novo Hamburgo amanhã não vou nem não vou nem secar amanhã não vou nem amanhã vou vou no cinema amanhã de noite tá certo Milão faz de conta que eu acredito mas já que estão bem concorridos esses ingressos né Clarissa e a gente está fazendo uma promoção aqui para a Torcida Tricolor está rolando aqui do TVA Esportes um ingresso dois ingressos com apoio do marketing do Grêmio a gente está sorteando quem quiser receber tem que fazer uma escrever uma frase criativa para quem quer assistir amanhã ao jogo da Libertadores é só mandar no Facebook ou no Twitter uma frase um vídeo um áudio qualquer coisa que seja criativa dizendo por que você merece assistir esse jogo está aparecendo aí na tela os nossos dados e aí a produção vai escolher qual a frase mais criativa vai entrar em contato e entregar aqui os dois ingressinhos está valendo hein olha a gente sabe que os ingressos estão concorridos né então ter dois aí dois ingressos para esse por mais que o Milano tente desqualificar o adversário é Libertadores da América né então a gente precisa dar o devido peso a essa competição mas um mês depois do último jogo pela Copa do Brasil o Inter volta a campo pela Copa do Brasil que também é uma uma competição muito importante para o Internacional nesse ano dessa vez vai enfrentar um velho rival conhecido o Corinthians e a partida acontece agora nesta quarta-feira às 15 para as 10 da noite no Beira Rio as duas equipes vêm de um bom momento com classificação para as semifinais de seus respectivos estaduais enquanto o Inter venceu o Juventude o Corinthians ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto na tarde de ontem uma das dúvidas do técnico Antônio Carlos Zago para o jogo é o capitão meia e ídolo colorado da Alessandro ele foi poupado do jogo contra o Cruzeiro ontem mas hoje já treinou entre os reservas e deve ser titular na quarta-feira nos dois últimos confrontos entre as equipes pelo campeonato brasileiro os paulistas venceram os gaúchos pelo mesmo placar 1 a 0 a gente sabe né Milano da grande rivalidade que tem Inter e Corinthians o que está esperando para essa quarta-feira aí a gente pode falar de um grande jogo é um clássico nacional é um jogo importantíssimo são duas grandes equipes mas realmente tem se enfrentado nos últimos anos e se criou todo um acirramento desde 2005 por toda aquela barbaridade que aconteceu que não vou nem perder tempo aqui relembrando mas vai ser acho que um grande jogo Cris realmente tem tudo para ser um grande jogo o Inter nessa fase de reformulação mesmo o Corinthians também está passando por um momento de renovação com um técnico caseiro enfim tem tem tido placares também magros está sendo cobrado pela torcida mas a hora que a bola rola o Inter e o Corinthians sempre fazem grandes jogos e eu espero que na quarta-feira o Berahil esteja lotado eu vou estar presente por óbvio nesse grande jogo porque amanhã tem amistoso em Porto Alegre mas quarta-feira vale muito e se Deus quiser a gente vai conseguir passar porque decidir fora de casa contra o Corinthians numa Copa do Brasil não estou nem em mata-mata não é tarefa fácil então você tem que fazer um jogo praticamente de excelência em casa e com a sorte que a gente está tendo do Paulão estar machucado e não poder jogar num jogo decisivo desse pelo menos o treinador eu tenho certeza que não vai escalar porque se o Paulão tivesse metade de chance eu tenho certeza que ele ia jogar e se o Paulão joga a gente leva gol todos os jogos então com o Paulão não jogando a gente cresce a nossa chance de não levar gol e isso em mata-mata quando tem gol qualificado tu não levar gol em casa é muito importante tomara que a gente não leve gol que a gente consiga ter uma boa atuação é jogaço e eu espero que o Rio esteja lotado com a torcida empurrando o clube que vai dar tudo certo Diego, tu vais acompanhar também esses grandes jogos que a dupla Granal tem na terça na quarta ou o foco é realmente no Novo Hamburgo e até fica um pouco a parte assim dessas outras competições com certeza acho que o nosso jogo principal que a gente tem que acompanhar é amanhã da equipe do Grêmio que é o nosso adversário de domingo então a gente todos os jogos a gente vem acompanhando bastante então com certeza são dois grandes jogos Libertadores e na quarta-feira a Copa do Brasil mas a nossa atenção primeiramente é para a equipe do Grêmio que é o nosso próximo adversário na semifinal tá certo tem que dar uma olhada mesmo muito obrigada pela presença dos três aqui foi um prazer tê-los aqui espero que retornem ao TV Esportes muito obrigado muito obrigado pelo convite ficamos sempre à disposição beleza Clarissa tem definição antes né pelo amor de Deus não temos nenhuma definição né o programa está acabando mas até lá né se algum o vencedor o ganhador da promoção se manifestar amanhã a partir da uma hora da tarde ele pode aparecer aqui na TVE com um documento com uma foto e retirar o par de ingressos tá ah aqui acabei de saber que eu vi aqui no ponto quem ganhou foi o Lucas Pereira eu achei que amanhã a partir da uma hora da tarde tu passa aqui na TVE no Morro Santa Tereza Correia Lima 2118 com um documento com foto e vai assistir aí o jogo do Grêmio contra o tal de Iquique que bom eu achei que a gente ia deixar o pessoal na expectativa até amanhã minutos antes mas já saiu o vencedor já vi a coisa é a coisa é rápida que maravilha que bom então o Lucas Lucas né que faça bom proveito e que seja per quente é de Porto Alegre Lucas parabéns pra ele que bacana então TVE Esportes tá ficando por aqui mas na próxima segunda a gente espera vocês nesse mesmo horário 21 horas até lá tchau 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 Tchau